Essa mãe mora no Perazolo e a sua filha de dois anos é atendida pela UBS do Tomi Nagatani. Devido às complicações da prematuridade, aos dois anos a criança ainda não anda. Por ter nascido prematura, a orientação é que o seu desenvolvimento seja sempre acompanhado pelo pediatra. O problema, segundo a mãe, é que os pediatras raramente estão disponíveis para o atendimento na UBS. A mãe espera dois meses por uma consulta. Eles marcam atendimento, daí a gente chega lá e não tem médico. E não pode ir em outro posto, porque a gente mora aqui, tem que ser ali. Eles não têm atendimento, sempre tem dois meses tentando marcar a consulta para a minha filha, que ela nasceu prematura, e não tem como marcar. Qual a justificativa que eles dão? Está já testado, pegou férias, vamos remarcar o mês que vem, vai ficar remarcando. Mesmo você tentando há dois meses, sempre tem uma justificativa e não consegue atendimento? Sempre tem, na verdade, uma desculpa que eles dão. Porque põe a outro médico, se aquele não pode atender, coloca outro médico, né? Porque as crianças não podem ficar sem atendimento. E eles só dão desculpa. Já teve alguma vez que você saiu daqui de casa, precisando da consulta e chegou lá e não foi atendida? Já teve, teve vezes que eu marquei, fui lá no dia marcado, na horária marcado. O pediatra não veio, tive que voltar embora com a minha filha. Ela sai de casa com uma criança, muitas vezes com frio e chuva, mas só ao chegar na UBS é informada que o médico não vem. Então, novamente, volta para a casa sem atendimento. Como uma alternativa, a mãe tentou levar a filha em outra UBS, mas cada UBS só atende de acordo com o bairro e região. O passo endereço, passo endereço daqui do conjunto, tem que ser no conjunto da sua, onde que é o conjunto da sua cidade, o postinho do seu bairro. Aí volta para trás de novo, sem resposta nenhuma, sem atendimento. Além de estar aguardando por uma consulta com o pediatra há dois meses, sua filha também faz acompanhamento com o fisioterapeuta. E as sessões também foram suspensas devido à falta de local. Sem consulta e aguardando o retorno da fisioterapia, a mãe se sente impotente. Incapaz. Incapaz, abandonada pela cidade, porque é uma cidade desse tamanho, sem pediatra nos postos. É difícil.